Música 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 Para que a nossa celebração Música Seja uma celebração Participativa Gostosa Morante Como o D. Valdir sempre gostou Música Música O D. Valdir, um homem que nasceu no estado do Alagoas Se fez carioca Até que fosse ordenado bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro Dois anos depois, nomeado bispo de Volta Redonda Ele se encarnou na história Dessa, desse povo aqui de Volta Redonda Dessa diocese D. Valdir, um homem que passou a vida fazendo o bem Como está escrito no livro do Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 Ele viveu essa bem-aventurança de fazer o bem E ele fez com muita propriedade D. Valdir foi um pastor zeloso desse povo por muito tempo Então, todas as vezes que esse povo da região e de Volta Redonda Sentia ameaçado, chamava o bispo, o bispo estava pronto a acolher E pronto a aguardar esse povo Ele foi o bom pastor para a nossa região Vai fazer falta? É, o D. Valdir, ele colaborou conosco 47 anos, né? Ele viveu 90 anos Eu penso que nós não perdemos o D. Valdir Porque o fato de termos ganhado a presença dele Tanto apoio, tanto serviço que ele prestou a esse povo A gente tem que agradecer a Deus A figura que ele foi para nós vai continuar sendo A nossa região não é a mesma desde que chegou aqui D. Valdir Caleiros de Novaes Que hoje já se encontra junto do Pai do Céu A missa agora, padre, qual horário? É, a última missa vai ser aqui às 15 horas A missa e depois, em seguida, a recomendação do corpo a Deus E depois, uma procissão até a comunidade Santa Cecília Aqui em Volta Redonda Onde será depositado o corpo do D. Valdir É, a verdade, a gente, o homem, o Deus, a igreja Que, que nos saia das nossas pedras O amor, deixa, fica, fica, fica com o outro A gente, a gente, a gente, a gente, a gente 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 A gente, a gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente, a gente, a gente Eu posso ver o amanhã Porque me disse que por não há Mas eu entendi que o meu futuro me libertar Mas eu entendi que o meu futuro me libertar Mas eu entendi que o meu futuro me libertar Mas eu entendi que o meu futuro me libertar Mas eu entendi que o meu futuro me libertar Mas eu entendi que o meu futuro me libertar Amado, prova de amor maior não há Queiroar a vida pelo irmão Seja na vida a sua vida, venha até o fim Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado É para deixar a tua fonte, a tua altura É o canto de meu amor E me conta o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Pois na vida a sua vida, venha até o fim Ele nem lembra a página Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado Amai-vos uns aos outros, como eu posso te ver Amai-vos uns aos outros, como eu posso me chamar Amém. 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 Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Senhora Santana, rogai por nós. Amém. 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 Tranquilidade. Tranquilidade, calma. Sem correr, não precisa correr. Tranquila. Isso. Vai lá, vai lá. Por favor, atrás dela. Bem atrás. Isso aí. Bem tranquilo. Bem tranquilo, gente. Bem tranquilo. Bem tranquilo, gente. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Não tem problema. Bem tranquilo. Isso aí. É sério. Bem tranquilo. E pega, tá? Neste momento. Legenda Adriana Zanotto